Pai nosso que estás do céu, se santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade e se becare no céu. Ó o nosso Pai, Ave Maria cheia de graça, que a Senhor é convoperco, que aượng croeta se livra da lei do Senhor é perdida, e não acredita que a이다ção nos leva a uma palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, confia por nós, Senhor Jesus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Amém, hoje em dia há de grado, bendita é o fruto, bendita é o fruto, bendita é o fruto, e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Obrigado.